E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Moçada, já comecei a ganhar XP do modo criativo aí por ter feito ontem as tarefas aí da escolha da Lhama, tá? No mapa que tá lá pra gente conseguir catar as recompensas Então já ganhei aí esse XP que era pra ter vindo ontem, tá? E veio hoje, tá? Então catamos aí quase 50 mil de XP já com essas tarefas, beleza? Então vamos clicar aqui em resgatar, vim trazer pra vocês hoje o mapa do criativo pra vocês ganharem bastante XP, quer dizer, né? Se esse vídeo te ajudar, quero pedir o apoio pra vocês na loja de itens, tá? É muito importante, se você puder pôr a tag Coyote XP, preciso muito da ajuda de vocês Também, deixa eu ver se tem as tarefas semanais aqui, eu não realizei todas, tá? Deixa eu voltar aqui, parece que tem a tarefa aqui pra gente ganhar XP no modo criativo Deixa eu ver aqui, tem ela aqui, então a gente vai conseguir fazer essa tarefa também E catar mais 16 mil de XP com esse mapa que eu vou trazer pra vocês Vamos aqui em alterar, são dois mapas, tá? O primeiro mapa é o meu pra você ajudar eu e ganhar mais XP com o próximo mapa Que eu vou trazer também ainda nesse vídeo Então você clica em jogar, se tiver público, põe o privado pra você entrar sozinho Então, acabamos de entrar aqui, vamos clicar em começar, tá? Pra gente não ficar esperando, a gente já vai ser redirecionado para o mapa O mapa é pouca coisa, tá? É só a opção de você vir aqui e ajudar o canal E com isso você vai ajudar a catar mais XP com o próximo mapa, tá? Eu peço em todos os vídeos o apoio de vocês, porque isso é o que tá ajudando o canal aí Então, vem aqui, só clicar aí e aceitar, não precisa digitar nada Você já vai estar ajudando o canal E agora, como vocês sabem, tá dando bug pra gente ir pra central do criativo E entrar na ilha como modo privado Então agora vamos voltar e vamos voltar aqui para o lobby, tá? Então, voltamos aqui, é só clicar aqui Vamos pôr esse outro código, tá? Os dois códigos vão estar no comentário fixado pra você poder entrar E clicar em jogar e pôr aqui como opção privada, tá? Se a tua tiver público, põe em privado pra você entrar sozinho Entrou? Clique em começar também Pra ir mais rápido, pra você não ficar esperando o segundo Você já vai ser aqui redirecionado para o mapa E muito importante, todos os mapas, eu mando vocês aguardar 10 minutos E esse mapa também não vai ser diferente, tá? A gente vai aguardar as 10 minutos pra fazer os botões Mas você aguardando 10 minutos, você ganha mais XP com o mapa Então, assim que dar os 10 minutos, eu volto e mostro pra vocês todos os botões do mapa Então, faltou 1 minuto para aí dar os 10 minutos Mas já vou para o local do mapa, tá? Acho que já deu os 10 minutos Então, você vai aqui pra onde a gente surgiu Do lado esquerdo, tá? A gente vai lá onde que tá aquele painel, beleza? Lá que a gente vai para o primeiro botão de XP Então, você vir, vir do lado esquerdo, vir até aqui E aqui você vai pôr uma rampa, tá? E agora a gente vai pôr solo e rampa, tá? Temos que contar 10 pra gente chegar ao botão Então, você vai pôr uma rampa e um solo Opa, pera aí Tem uma bugada aqui E um solo, tá? Então, conta 1 Então, vai de novo 5, 2, 3, 4, tá? Eu somei devagar 5, 6, 7, 8, 9, opa E 10, beleza? Então, dessa maneira você vai fazer E aqui você vai encontrar o botão de XP Que é só você interagir Pra você já ganhar uma quantia de XP Esse botão vai dar XP e AFK, tá? Então, é pra você ganhar XP e AFK Quanto você tiver no mapa Então, faz ele primeiro Pra você ganhar XP Então, vamos para o próximo botão de XP A gente construiu naquele lado ali Agora, vamos pro lado direito, tá? Da onde a gente respalta Pra gente ir para o próximo botão de XP Então, você vai vir aqui Tendo onde que tá esse painel Você vai vir do lado direito Aqui você vai construir aqui, ó Uma rampa bem aqui, ó Nessa posição grudada na parede Vamos construir mais rampa Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Você vai pôr um solo Você vai virar a direita E pôr mais 4 solos Então, 1, 2, 3 e 4, beleza? E aqui a gente vai encontrar o botão Pra gente interagir Você vai interagir Você vai vir pra este local aqui, tá? Bem aqui uma casa Aqui você vai descer aí os degraus, tá? Até na parte de baixo E aqui tem uma porta Que a gente vai sair Agora, a gente vai lá Nonde que tá aquela cara de tomate lá, tá? Pra gente ir para o próximo botão de XP Então, não esqueça de deixar o like Vamos bater pelo menos 100 like E ajudar o canal, tá? Que eu sempre trago o mapa do criativo Pra vocês ganharem XP Eu vou trazer até o final da temporada Então, pode ficar cegado Se você estiver precisando de XP Você pode vir aqui no canal Que sempre vai ter Então, agora é só você subir aqui Passar entre essa Essa porta aqui Você vai vir pra este outro lado Tá? E aqui a gente vai pro lado Esquerdo, tá bom? Onde tá essa casinha Você vai construir aqui Vamos subir nessa parte de cima Agora a gente vai Pra esse outro local aqui E aqui a gente vai subir Nessa árvore, tá bom? Vamos ver se não dá quanto subir Subiu aqui Você vem mais ou menos No meio dela, tá? E aqui tem uma ponta Tipo uma lança E é só você olhar pra cima A reta da lança, tá? Você vai olhando Até que você encontra aqui Secreto Só você interagir Pra você ganhar mais Uma quantia de XP Deu uma travada aqui Vamos ver quanto XP A gente vai ganhar, tá? Deixa eu sair aqui Estamos ganhando aí Aumentou o XP Já fomos pra 10 mil Acho que estamos ganhando Quase 500 aí Então você vai aumentar Esse seu XP E vai ganhar uma quantidade boa Chegamos a 13 mil Tá dando 500 por segundo Tá? Já chegamos a 15 mil Então esse daqui É um mapa top Pra vocês ganharem XP A FK Agora a gente vai lá Pro mesmo local Que a gente conseguiu Pegar esse botão Pra gente ir para o próximo Botão de XP Só você voltar Tá? No mesmo local Subir aqui E a gente vamos subir Até lá Já estamos chegando A 23 mil XP Agora você clica aqui Que você vai ser Redirecionado Pra o local De novo Beleza? Então vamos descer As escadas Pra gente sair na parte Aqui da porta Então saímos aqui E agora a gente vai Pra aquele lado ali Pro lado É Onde está a cara automática Pro lado esquerdo Tá bom? Pra gente ir pro próximo Botão de XP Então já deu 35 mil XP Você viu que está dando 500 por segundo Então esse daqui É um dos melhores mapas De XP Não sei se vai ficar Não sei se vai ficar dando Até muito tempo De 500 de XP Mas o tanto está dando Já vai compensar Você vai vir aqui Onde está essa parte verde Você vai vir na parte De trás dela Tá? Aqui onde está Esses matinhos Aqui essa primeira moita É aqui que a gente vai encontrar O botão de XP Ó Só você olhar aqui Onde está esse matinho Interagir Pra você já ganhar Mais uma quantia de XP Então já fomos pra 60 mil 100 mil de XP 115 mil de XP Então escreva no comentário Quanto de XP Você ganhou com esse botão Porque esse botão Está bem top Tá? Você viu que a gente Chegou a 125 mil de XP Aí E continuando Ganhando aí A 400 A 500 Por segundo De XP Aí já vamos chegar A quase 130 mil de XP Então voltei aqui Tive que cortar o vídeo Já fomos para 132 mil de XP Vamos voltar pra lá Onde a gente Catou os botões de XP Pra gente catar Mais XP Beleza? Então vamos subir De novo Pra gente ir para O botão de novo de XP Então você veio aqui Clicou aqui Já vamos pra lá Já voltou aqui A mesma coisa Você vai descer Vai ir aqui pela porta E aqui Agora como a gente Foi para o lado esquerdo Deixa eu ver Se eu encontro As cabaninhas aqui Vamos agora Para o lado esquerdo Do botão anterior Então nós vamos lá Naquela parte verde Agora vamos aqui Onde está Essas cabanas Beleza? É aqui que a gente Vai ir para o próximo Botão de XP Então é só você vir Você vem aqui Onde está Essa cabaninha vermelha Você vai subir Essas escadas Tá? Você vai entrar Aqui nessa porta E você vai vir Aqui Totalmente Subindo escada Então subiu mais outra Totalmente Não sei porque eu falei Totalmente Mas subimos escada Aqui Aqui você vai sair Do lado esquerdo Tá? E aqui você vai Pular neste Cantinho Opa Era para pular No canto Vamos pular aqui Deixa eu ver Se eu não dou conta De Aí pulou aqui E você vai olhar Aqui nesse lado direito Onde está Essa moitinha Aqui da árvore E interagir Para você ganhar Mais uma quantia De XP Vamos ver Quanto vai dar De XP Esse botão aí Então está dando Aí começou A aumentar o XP Aí pelo menos 500 por segundo Tinha parado Voltou a aumentar Aí o XP Já estamos chegando A 100 Quer dizer Estamos 137 De XP Vamos ver quantos níveis A gente vai subir Subimos um Já estamos chegando A 145 Vamos subir mais outro nível Então esse mapa Está bem top aí Para a gente ganhar XP e AFK Vamos ver se vai continuar Dando XP e AFK Então esse é o mapa de hoje Tomara que eu tenha ajudado vocês Você viu que subiu Bastante níveis Aí subimos Acho que dois níveis Com esses botões Tomara que tenha ajudado Se ajudou Não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Pelo jeito O meu XP e AFK Que parou Depois que a gente Somou aqui O XP No nosso Nível Parou o XP AFK Então é só você sair E entrar de novo Fazer os botões todos Aí para você conseguir Mais XP Então deixa o like Um forte abraço E fica com Deus Então vamos lá E aí Eu vou